As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente Está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta E se eu me interessar por alguém? 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 Música 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 Música